Justamente, essas duas senhoras, a Mara, a Rúbia e a Sônia, qual era a participação delas nesse tipo de questão? Nada, nada, absolutamente nada. Elas são as irmãs, elas moram as quatro sozinhas, são em quatro. A Mara não é uma irmã legítima, ela é pego para criar. É, eu percebi que ela não tem o mesmo sobrenome. Mas elas, a Mara é veterinária, a outra é psicóloga, a Mara e a Maria são veterinárias e tem mais uma que é agronômica. Eu quero deixar registrado isso. Essas questões todas que o senhor referiu, envolvendo recebimento de valores por parte da Mara, não envolviam as irmãs? Elas não sabiam, não participavam? Não, não. O senhor não conversava com elas sobre esses ações? Nada, nunca. E nunca na frente delas, com a Maria junto? Não. Se eu tivesse repassado para a Maria que elas vissem, não. Mas me parece, desse ponto todo, o que... Se elas sabiam, não fui eu que falei, nem eu que dei, em algum momento, a possibilidade de elas saberem. Eu queria já aproveitar o ensejo e mostrar para o senhor a informação 057, barra 2017, da Polícia Federal. Foram as fotos do que foi apreendido, alguns produtos de frigorífico apreendidos no freezer da casa delas. Vou permitir mostrar ao senhor, indagar se o senhor reconhece, se reconhecer, puder marcar com essa caneta mesmo, o que que, se é que tem algo que o senhor deu, entregou a título de doação para... Como complemento, eu posso fazer um comentário? Por favor. Isso aqui foi, possivelmente, deve ter tido uma data muito próxima de janeiro, fevereiro, não é? É, isso foi na busca, a busca foi em março. Eu não imagino, não consigo nem imaginar, a quantidade de coisas que ela deve receber no fim de ano. Então, assim, tipo, pernil de porco, linguiça, sabe? Deve ser uma quantidade exagerada. Porque, várias vezes, ela disse, meu Deus, foi tanta coisa lá para casa, são coisas de fim de ano. E as empresas mandam. Essa que eu estou marcando aqui, o que de Seara é o que vem do lado meu. Tem uns que tem o rótulo de estrangeiro, né, em inglês, tem um até que eu acho que é tailandesa. Na realidade, esses são produtos que se produzem para exportação e ela acaba mandando para ela. Eu não faria, não fazia isso. Não, eu falei só pelo curioso. Não que o produto não seja, ao contrário. Porque existe uma regra bem clara que produto com... Não se pode percorrer o mercado interno. É proibido. Entendi. Mas esses... Doutor, eu não tinha essa certeza, agora eu tenho. Isso aqui é quando eu vim dela. Ela deve ter recebido uma quantidade exagerada no fim do ano. E eu fui pego já, não deu tempo de consumo. Porque ela é uma pessoa bem... O pessoal... Não é que ela exija isso, mas ela é uma pessoa que o pessoal tem prazer em. Tá, obrigado. Não, é só pra remarcar. Se ele puder identificar quais foram... Pra gravar, né. Ou se você... É, vou tentar... É, né, talvez fosse bom, né. É, eu posso fazer a juntada, isso aí, digitalizado, né. São bem visíveis, né. Vou dar mais uma reforçada aqui. Tudo que tinha, tudo que tinha, tudo que tinha Seara, eu... É que... Tudo da Seara, eu tinha dado uma olhada antes, né. É, tudo Seara. Mas tem um outro que eu achei que fosse, que tá em inglês, mas não é, então. Não, não, não. Você não marcou. Deve ser de outra empresa. Deve ser de outra empresa. Eu vou só fazer mais forte, tá. Tá bom. Pra ficar... Depois a gente junta. Mas aqui, só pra registrar, vou somar aqui. Um, dois, três. São... Quatro. Vou marcar. Cinco. É, seis. Eu já vou registrar, porque, olhando aqui, são todos os que têm a marca Seara, bem visível, na verdade. Isso, exatamente. Eu, quando mostrei pro senhor, além dos da Seara, eu deduzi que talvez esses que não têm identificação, que estão pro mercado externo, talvez fossem produzidos pelos senhores, mas com um layout diferente pra exportação. Então, o senhor... Marca, obrigatoriamente, mesmo que seja pra exportação, ali, obrigada, tá no... Entendi. Doutor, eu vou juntar, mas já adianto que, assim, ó, olhando, são todos os que estão bem visíveis o Seara. Até em termos de quantidade, é uma quantidade que não é a maior de tudo que tem aqui, é uma informação 17 de março, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete, oito, nove, são nove, 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 tudo que tem, Seara. Posso fazer juntada, mas é só o que está bem visível, Seara, que o senhor marcou. E, mas, assim, eu fiz essa pergunta porque o senhor mencionou que a Mara e a Sônia desconheciam a parte do dinheiro, mas essa parte aí da entrega de produtos a elas, sabíamos, ponho ou não? Assim, a entrega de produto, possivelmente, sempre que eu levei produto, a Sônia estava sempre em casa, agradecia e tal, mas considerado, possivelmente, por elas como um presente, uma com uma gentileza, alguma coisa assim. Tem um, só um outro diálogo, só para concluir, nessa questão, é um diálogo de 5 de agosto de 2016, que o senhor e ela debatem sobre uma questão da ANFA, o Gil, o Daniel, é um site, site da ANFA, pergunta se o senhor entrou na ANFA hoje, o senhor responde hoje, não, o doutor Daniel também é preocupado, o que que ele está? Não, a Heloísa me ligou porque ele perguntou direto para a Heloísa, umas coisas assim de... Isso é coisa política da... Política, é, aí fala da Ibrazal... Ibrazal é uma empresa que eu tenho, como eu fiz a Ibrazal, falava-se, está se falando aí, eu já entendi o que o senhor quer dizer. Não, é uma questão de terceirização na época. Isso, é a terceirização. Mas é que, é só uma questão, na verdade, que é uma questão no finalzinho, que eu quero passar para a senhora, só para a senhora. Eu vou mandar isso, eu vou mandar isso para o segredo. Não, porque aqui, ó, aqui também eu coloquei... É o que vem na sequência, não é? Agora. Agora. Segunda? Ah, mas já se quiser, você já. Ah, é claro que eu pego. Daí eu vou enviar no pacote, dentro do pacote. Se eu enviar pra mim é mais fácil. E daí eu não preciso levar aí mais isso, vamos pro carro, dentro da pasta, eu ponho junto. Tá, outra coisa, daí na segunda, na sequência da reunião. Só que, é, eu não sei agora... Você vai de carro, porque daí de lá você tem que promover o teste. Só que eu tô tentando marcar, eu tenho três exames pra fazer. Se eu conseguir marcar pra segunda-feira, que o Gil não tá ali, entendeu? Marca pra segunda. Aí eu paro pra segunda, vou tentar agora marcar pra segunda, deixa eu conseguir marcar pra tarde, daí eu não vou na segunda, eu vou na sexta. Mas eu quebrou um toque aí, que eu não esqueço, tá bom? Vou apertar. Independente disso, eu tô mandando pra o Rio junto lá no pacote. Ok, tá bom. Vai o papel que eu falei, que saiu hoje, tirei uma cópia, e tá indo uma caixinha de suporte, com 40 coxinhas. Tá bom, aquelas coxinhas, presentes da sozinha. Já peguei, já tá exigindo ali aberto. É presente, é presente, é presente. Eu acho que eu mandava mais coxinha da lápula. Oi? Eu acho que eu mandava mais coxinha pra elas do que... Pois é, aí, esse também, dedos é a mesma lógica, né? É, é. Não, era só pra identificar o que consta na acusação. Você tem uma outra questão que eu queria... Tem outras questões que o senhor fala, por exemplo, isso aqui, ó. O que é isso que eu quero fazer na pergunta, o senhor? É, sobre esse diálogo. 8-1-1... 8-1-0-8-6-7-6. Tem um diálogo em 21 de março. Bom, esse eu já falei pro senhor, é aquele, é que tá repetido, já que tá mais... Mas é aquele que o senhor fala assim, que ela... Hoje é dia 21, 21, 22, 10, 21... Tá, tá, nós escutamos agora. E no fim o senhor fala, vou deixar o processo aí com a Sônia, eu indaguei o que que era o processo, o senhor já disse que é processo físico mesmo. Processo de que que é isso, o senhor sabe? O senhor falou processo. Ah, era dinheiro, né? Desculpa, desculpa. Foi, eu já tô... Foi, sim. É, o senhor depois falou que era dinheiro, desculpa, fala. Sim, mas aí quando o senhor deixou dinheiro com a Sônia, ela não viu que era dinheiro? Eu enrolei, eu pus num pacote, só entrei com a mãe. Tá. Não citei o que era, não. Tem um ponto aqui que eu achei, que eu considero interessante passar pro senhor. O que é esse aqui, ó, 8067, 4397. Só pra ver se o senhor confirma essa questão do certificado, de erro e certificado. Esse é o tema. O que é o senhor? Ô? Soninha. Soninha? É? O que você tá? Eu tô aqui? Ai, graças. O que o senhor tem que ficar daí? Tá. Então, eu torno pra ele, entendeu? E disse pra ele que eu não tenho horário pra voltar. Porque eu tenho a filmião, entendeu? Eu não sei que horas que eu vou sair. Tá. Tá, mas eu tô chegando a casa quase. Tá. Tá, despacho o óbvio, eu vou procurar no mercado. Mas pra quem, Maria, você não quer assinar? Hoje não. Amanhã aqui. Coitada, mas ele tem que dar lá. Não, não me interessa, Maria. Outra, tem que ficar assinando o que está. Eu estou levando muito a pesquisa, e todos põem a curva da assinatura mínima mágica, entendeu? Entendi. Para não reconhecer o erro dela, sabe? O fato de todo não observa as coisas, entendeu? O senhor via tão bem, falando tão bem da Maria. Não, eu continuo falando bem. Isso aí foi uma desculpa que ela fez para a Sônia. É? Mas o que que era? Estava reinando. De repente, dava essas... Volta no dia seguinte e volta, e assim... Não, porque o que importa mais aqui é o seguinte. É se havia erro, né? Ela diz assim, que tinha muito erro, que o senhor não via. Essa foi uma justificativa que ela fez para a Sônia. Para justificar que ela estava mandando embora, porque você viu que a Sônia disse, mas os caras trouxeram da Lapa, mãe. Não, hoje não assino. É. Podia até ter algum, não vou dizer porque não tivesse algum erro aí, mas eu não sei, não sei identificar que tipo de falha era. E se tivesse, tinha um, dois erros, não era 100% do certificado. Mas aí não tinha nada a ver com outras coisas. Esse é o dia que eu estou de baixa astral. Entendi. Mas isso tinha... É, porque, na verdade, isso foi no dia 1º de março de 2016. Já era tarde, segundo o registro, que era 19h52, 8h da noite quase, a data dessa ligação. Possivelmente ela estava estressada, teve encrencado com alguém no ministério, alguma coisa assim, estressou. Eu não vou assinar o certificado nessa hora, manda embora. E daí a outra, mas era um da Lapa. Não quero saber. Eu não... Pode ser que um ou outro certificado tivesse algum erro dele, número dele, Laca, alguma coisa assim. Entendi. Bem. Ah, sim. Tem um relatório, é o relatório de análise de Polícia Judiciária 015, 2017. Que é o seguinte. Análise preliminar, materiais arrecadados lá na rodovia do Xisto, que é onde... O meu escritório. É a unidade lá da Lapa. A CIF é lá. CIF 530. Isso. Que lá entrou, 200. Aí. Identificação de M1. Preliminarmente importa esclarecer, em virtude da mencionada utilização de códigos nas agendas de Flávio, inicialmente realizar uma análise dos elementos utilizados para identificação. A CIF é a identidade de M1. Foram utilizados elementos abaixo para sua identificação. Três agendas, capa preta, inscrição Lopata, anos 2015, 2016, 2017. Anotação da letra M, no final da agenda, código M1, com endereço de Maria do Rocio. Anotação no dia 4, Sônia, irmã de M1. Referindo-se a Sônia, Mara, nascimento de irmã de Maria. Anotação no dia 10 de março de 2014. Morte, mãe de M1, 92 anos. Coincide com a idade e a data de falecimento de Olga Bettega, nascimento, mãe de Maria. Na verdade, isso aqui são as mães de Maria do Rocio. Aqui aparecem... Isso é, a polícia esclarecendo, que critérios ela utilizou para a finalidade de... Eu tenho por hábito. Eu ponho todos. Se eles vão achar aniversário de todos os meus amigos, a morte do meu pai, quantos anos faz todo dia que ele morreu. Isso é hábito. Todo fim de ano eu passo um ano para frente, quantidade de anos. Não, mas é que assim, o que eu quero colocar para o senhor é o seguinte. O senhor mencionou até então que os pagamentos que fazia para a Maria eram em dinheiro. Sim. Isso. Exceção feita a uns cheques, o senhor falou para que ela antecipasse, para que ela pudesse... Normalmente, é... Pagar aquele apartamento lá na praia. Tinha, quando ela se apurava, eu fazia um adiantamento. Quando dava, eu descontava. Quando não dava, ficava lá. Um dia nós acertamos. O senhor depositou em dinheiro na conta dela? Nunca? Na conta da caixa dela? Até pode. Não, eu estou perguntando por que apareceram aqui, a Polícia Federal fez uma informação que... que acredita que possa ser, possam ser depósitos seus no dia 15 de março de 2016, depósito em dinheiro de mil reais, mil reais, quatro depósitos de mil reais. Sabe-se eventualmente fez isso? Não, eu não me recordo assim, de cabeça, não me recordo, doutor, mas... E esses depósitos, segundo também a acusação, acusação, não é nem acusação, segundo o relatório policial, eles teriam ocorrido em dia seguinte, a dia de que a agenda indica encontro seu com ela, e que isso poderia ter alguma correlação. O senhor sabe se fazia depósitos fracionados de mil reais na conta dela? Se o senhor fazia? Obrigado. Obrigado.